Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, neste Sábado Santo, dia da soledade, da solidão de Nossa Senhora. A Virgem Santíssima encontra-se em o Seu Filho, que foi depositado no sepulcro. Encontra-se sem o Seu amado Jesus. E embora ela saiba, e acredite, e guarde no seu coração a firme esperança da ressurreição do Senhor, ela não deixa de sentir a grande ausência do Seu amado Filho. É dia de nós estarmos, portanto, com a Santíssima Virgem. Dia de estarmos com ela, de consolar o seu coração, de acompanhar o seu sofrimento, de prestarmos a nossa solidariedade, mas, sobretudo, de alegrar o seu coração por meio de um propósito sincero, de uma conversão sincera. O consolo que Nossa Senhora deseja, o consolo que o seu coração eterno quer, não são tanto sentimentos, não são tanto palavras doces. O que a Santíssima Virgem quer ver de nossa parte é, de fato, a superação e o propósito sincero de deixar todos os pecados que foram a causa do sofrimento do Seu Filho, que foram a causa real, verdadeira, de todo aquele martírio que o Senhor padeceu. O grande consolo que nós podemos proporcionar ao coração de Nossa Mãe Santíssima são estes propósitos e o esforço de buscarmos fazer valer em nossa vida a vontade de Deus, afastando-nos de tudo quanto seja desagradável ao Senhor, de tudo quanto possa ser obstáculo ao nosso crescimento do amor, mais ainda, de tudo quanto possa nos separar de Deus ou tenha nos separado dEle. Esta é a verdadeira consolação que nós podemos proporcionar, que nós podemos oferecer ao coração da Santíssima Virgem. Hoje é o dia do Estabatmater, ao Calvário foi Maria, é o dia desta soledade, deste sofrimento. Quanta dor no coração de Nossa Senhora. Tudo aquilo que Jesus padeceu na Sua carne, Nossa Senhora padeceu no Seu coração. Ele crucificado na Sua carne, ela crucificada no Seu Espírito. As espadas de dores que transpassam o Seu coração agora mais do que nunca fazem-se sentir. E nós queremos estar com Maria. Nós queremos poder dizer à Nossa Mãe Santíssima isto, que o sangue do Seu Filho derramado na cruz em meio a tantas dores não será em vão em nossa vida. Que nós queremos, com o auxílio dela, porque Cristo a deu como mãe, para que ela nos ensinasse a amá-lo de verdade. E, portanto, queremos, com o auxílio dela, valorizar a grandeza deste amor demonstrado por nós no Calvário. Nós queremos, de fato, valorizar cada gota do sangue de Cristo que foi derramado. Nós queremos fazer valer em nossa vida este grande amor que por nós foi demonstrado a preço tão alto. Meus amados irmãos, hoje é dia de consolar a Nossa Mãe. Não apenas hoje, mas especialmente hoje. Em tantos lugares do mundo, especialmente nos últimos dois séculos, de 150 anos para cá, em quantas aparições Nossa Senhora manifestou o Seu pesar pela situação dos Seus filhos atualmente. Havia uma revista italiana que tinha por título Por que choras, Maria? Por que choras, Maria? É a mesma razão pela qual, hoje também, as Suas lágrimas vertem. É verdade, a solidão pela ausência do Seu filho. Mas, mais do que isto, as Suas lágrimas são vertidas pela situação dos Seus outros filhos que não amaram o Seu filho Jesus, que não amam o Seu filho Jesus, que fazendo opção pelo pecado, desprezaram a graça de Deus. E esta é a situação da quase totalidade das pessoas. Esta é a situação de um grande percentual dos filhos de Deus. Por que choras, Maria? Maria chora porque o Seu filho é ofendido. Maria chora porque, embora tenha visto o Seu filho sofrer de maneira tão drástica, de maneira tão intensa, de maneira tão bárbara, olha para o mundo e vê que aqueles que Ele resgatou com o Seu sangue não o amam de verdade, não querem saber dele, o desprezam, ao ponto de sequer se proporem, sequer se darem ao trabalho, de ir a uma missa dominical, ao ponto de abraçarem tudo aquilo quanto Cristo nos exortou firmemente que nós renunciássemos e deixássemos, seja o adultério, seja a bebedeira, seja a prostituição, seja o egoísmo, seja o comodismo, a preguiça e todo tipo de inimizade, de contenda, as modas imorais, tudo aquilo quanto o Senhor nos exortou que nós deixássemos por amor a Deus para que nós permanecêssemos em comunhão com Ele, tudo aquilo pelo que Jesus sofreu e derramou o Seu sangue, a Santíssima Virgem lança o olhar sobre estes que foram remidos com o sangue de Cristo, estes pelos quais Jesus padeceu e o que ela vê? Vê, então, a traição. A traição não foi só de Judas, a traição não foi apenas daquele que vendeu Cristo por 30 moedas, a traição tem sido dos cristãos em maneira geral e de todos aqueles que, desprezando os ensinamentos de Deus, enfim, acabam por voltar ao pecado do qual Cristo os havia libertado. O batismo nos santificou, o batismo nos consagrou a Deus e nos votos do nosso batismo nós prometemos renunciar a Satanás, as obras de Satanás e agora o que vemos? As pessoas que haviam renunciado no seu batismo pela boca dos seus pais, dos seus padrinhos, renunciado às obras do mal, acabam por abraçá-la, acabam, portanto, de espesenhar o sangue de Cristo, de vilipendiar todo o sofrimento do Senhor. Unem-se como que aos algozes, unem-se com aqueles magnatas, com aqueles sacerdotes judeus que zombavam de Jesus, que escarneciam dele, como que se dissesse, do que adiantou a tua morte, como se dissesse, eu não me importo que tu tivesse, que tu tenha morrido por mim, eu não me importo que tu tenha derramado o teu sangue por mim, eu não me importo com o amor que possa ter demonstrado por mim. É isto que estão fazendo todas as pessoas, é isto que nós fazemos quando, abandonando o caminho de Deus, abraçamos a via do pecado e dos vícios. Hoje é dia da soledade, é o dia de estarmos com Maria. Devemos dar ao coração de Nossa Mãe Santíssima esta alegria e este consolo. Alegria, portanto, de um propósito sincero e de uma determinação firme de seguirmos daqui em diante numa vida de mais profunda conversão. Nós queremos renunciar aquilo que desagrada a Deus. Nós queremos fazer com que Cristo seja conhecido, com que Ele seja amado. Queremos apresentar aquele que é a causa da verdadeira alegria, aquele que pode trazer paz às nossas famílias que estão dilaceradas por divisões, por brigas e por tantos outros conflitos e atitudes e vícios e rebeldias que têm então desagregado os lares, não apenas em nossa nação, mas no mundo inteiro. Nós queremos ser caminho, nós queremos ser canal desta graça, nós queremos conduzidos por Maria, enfim, levar Cristo a todos os nossos irmãos e apresentar-lhes, eis a nossa salvação, eis a causa de nossa alegria, eis a paz para si, para ti e para a sua família. Abraça-o, renuncie os seus pecados, e Deus reinará em teu coração. Leve a tua família a amá-lo e glorificá-lo, e ele será o senhor da tua casa. Levemos as nossas comunidades a se afervorarem de verdade, a renunciarem a tudo aquilo que foi a causa de tão grande pesar e de tão grande sofrer. Falemos a verdade ao nosso povo, a fim de que possam realmente se converter. Falta de fato o profetismo na igreja de hoje. Rezemos pelos nossos sacerdotes a fim de que tenham coragem de dizer ao povo aquilo que o povo precisa escutar a fim de mudar de vida e se converter, deixando a vida mundana, a vida pecaminosa, para retornarem por meio do arrependimento e do sacramento da confissão à graça de Deus, à comunhão com Cristo, à comunhão sincera, na qual não há lugar, portanto, para uma vida em pecado, e que, embora nós sintamos em nossa carne, sintamos em nosso espírito toda esta fraqueza, toda esta inclinação ao mal, Cristo mesmo, na cruz, alcançou-nos todos os meios para vivermos em comunhão com Ele, e, portanto, não justifica nós estarmos em pecado, mas é necessário que as pessoas escutem esta exortação, consolemos o coração de Nossa Mãe Santíssima, procurando rezar pelos sacerdotes, procurando rezar pelos ministros de Deus, a fim de que eles cumpram o seu papel, façamos também nós a nossa parte, além de rezar pelos sacerdotes, de fazermos então sacrifícios, orações por todos para que sejam fiéis ao seu ministério, rezemos e procuremos alertar os nossos irmãos acerca da vontade de Deus, cabe a cada batizado sim, evangelizar, alertar, mostrar, é verdade que nós não podemos obrigar ninguém a nada, mas nós podemos mostrar, nós podemos propor, e quantas pessoas pelo simples fato de nós propormos o caminho de santidade, de nós apresentarmos a verdade de Cristo, acabam então aderindo, haverão sempre aqueles que irão fazer chacota, aqueles que irão desprezar, aqueles que irão escarnecer, aqueles que serão indiferentes, mas haverão muitos também que agradecidos abraçarão o caminho de santidade, porque jaziam na ignorância, ninguém lhes havia falado, ninguém lhes havia dito, devemos ter esta caridade, e é desta forma que nós então consolamos o coração da Santíssima Virgem, é desta forma que nós fazemos então valer na vida de cada um o derramamento do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque choras Maria, porque choras o Mãe Santíssima, o nosso propósito será este, queremos unir-nos todos nós portanto, nesta grande determinação, queremos nos unir todos nós neste grande esforço de amar a Deus de verdade e por si só esta atitude será o grande consolo do coração de nossa Mãe Santíssima, nós temos que ter a certeza de que nós não podemos jazer no pecado, Cristo sepultou o pecado para que nós vivêssemos em comunhão com Deus, com Cristo ressuscitado, que todos nós também possamos nos avivar para este propósito, para esta determinação de amar a Deus acima de todas as coisas e ajudar o mundo também a voltar-se a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.